Hello my boys and girls, my idemississim, o viajante que não se perde no caminho Olha meus amigos, eu venho lá de cima das torres que eu mostrei pra vocês E agora eu vou mostrar aqui a visão, bom conselho lá à frente Muito alta aqui a visão daqui Frio aqui, pensa um canto frio, benção a Deus Aqui no saluá, subindo do IATK para as torres Lá embaixo, se eu não me engano, é a descida para a Serrinha da Prata A Serrinha da Prata fica aqui embaixo dessa serra As localidades aqui que eu ando Vocês veem aqui o Bom Conselho, lá na frente, a cidade do Bom Conselho O finado Pedro de Lara Mais à frente ali a gente vai ver Vamos ver ali a localidade Que é a cidade de Saluá Mostrar pra vocês É feio aqui, bate Quando bate é gelo na gente, não é nem frio É muito alta aqui pela qualidade A gente vai descendo essa estrada aqui Vai rumo ao povoado de IATK Que eu já mostrei em um vídeo pra vocês E aqui é a descida das torres para o IATK IATK é um povoado aqui da cidade Ali embaixo, a gente já vai vendo alguma coisa do IATK Funeta, a igreja, a praça, né? Vamos ver se dá pra nós ter uma vista aqui O Saluar A cidade de Saluar Aqui no nosso Pernambuco Que vai dar uma vista Serra aqui bastante acidentada Deu uma chuvada Não passaram a máquina, né? Bastante difícil acessar aqui agora Cada peça lá aqui que vocês estão vendo Aqui já melhora Aqui já é mais Calçado já, né? A cidade de Saluar que eu falo pra vocês É aquela lá na frente, ó Saluar Não sei se... Não dá não pra ver Santa Terezinha Mas Santa Terezinha fica mais ou menos nesse giro aqui, ó Santa Terezinha Lá na cidade de Lagoa do Ouro Onde eu moro Eu achei bonita aqui nessa serra Foi essa subida aqui Toda calçada Só onde ela é mais acidentada, né? É isso aí, meu pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Agora eu vou descer ali Vou ver se eu faço o meu pão de cada dia Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus